Música Doar e que sabe o que desejou sofrer Somente esse desejo é a tesemunha Todo reto se brinde de amor e tanto prazer Doar e com a lei. Música A noite, vem te gl buddies, meu Deus eu fui a ti Eu pedi a gloria Eu pedi a te amar Na cama, com área molhada Compre de mim, com o teu filho Esse nosso grande, na misericórdia Nessa hora com esta dor Eu me escolho por olhar Tudo seu filho reclamar A vida de Deus Ficaria de Deus Eu me escolho para olhar 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 Eu te escolho para olhar Aquele crente de abraço marca de tudo E olhando o que estou não posso esquecer Sua culpa me perdoa de caro, caro, amor Aquele crente de abraço em mim, exijo você Só esta glória linda toalha molhada de canto Aquele crente de abraço, caro, amor E olhando o que estou não posso esquecer Que foi o amor Regalhas grandes, ressarções de amor Uma era molhada Pobre de mim Como teve fim, amor Neste nosso tempo Aquele crente de abraço Deixar o passado Seu corpo me perdoa de caro, 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 caro Aquele crente de abraço Aquele crente de abraço C complicado